Boa tarde a todos. Estamos aqui na Rua 3, mais conhecida como Rua do Sol, entre 34 e 33. E olha o que constatamos. Não é de hoje que esse buraco está desse jeito. Estamos aqui com o Sr. Delfim e ele vai nos falar um pouco desse buraco. Há quanto tempo que esse buraco está assim? Olha, isso aí já começou errado. A base dele está empenada. Assim que botaram aí, fizeram asfalto, eu reclamei. Aí eles vieram, botaram uma outra tampa e falaram, esse aí está empenado. Está marcado ali, ó, que vários carros já quebrou aqui. Na mesma hora que bate, quebra, as crianças brincam aqui, já teve três meninas que já praticamente caíram aí dentro. Que chegou lá embaixo e se apoiaram. Eu já mandei vários e-mails para a prefeitura e também até hoje não fizeram nada aí. Muito obrigada. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipô Sul, imagens de Beto Vídeo. Tchau. 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 Tchau.